Gaúcho Hotel, bem no trevo de acesso à cidade de Itapejara, com um amplo estacionamento, ambiente aconchegante, 24 apartamentos preparados e equipados para o seu conforto, todos climatizados, com TV, internet e Wi-Fi de qualidade. No Gaúcho Hotel você vai encontrar uma equipe cordial para lhe atender. Contamos com restaurantes anexo que serve café da manhã, almoço e janta. Gaúcho Hotel, Itapejara. Venha nos conhecer e hospede-se conosco.